Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é o Jair São Moraes. Pessoal, aqui estamos de carona com o JJ88. Eu estou passando por aqui, eu não poderia deixar de filmar essa região. Campinas, Bocaina do Sul, Santa Catarina. Gente, é uma paisagem muito típica daqui da Serra Catarinense. Um dia está lindo aqui, as araucárias. E aí eu preciso compartilhar com vocês tudo isso aqui. Ele tem um cavalo direito, lá tem uma pedra. Como é o nome da pedra? Pedra da Boneca. Pedra da Boneca. Essa aqui? Isso. Pedra da Boneca. Você falou que mais à frente parece que ela tem um bebê no colo. Olha gente, aqui é uma casa típica. da Serra Catarinense, uma paisagem bem nossa aqui da região. Aqui, gente, ele lembra Urubici, esse vale da Campinas aqui. Um lugar muito lindo. E aí nós vamos andar aqui até a 282, uns 10 quilômetros? 15 quilômetros. E aí, gente, nós vamos junto aqui gravando, vamos conversando com vocês e vão mostrando aqui toda essa paisagem típica que é bem importante para a gente compartilhar para você do Brasil e do mundo. Principalmente essa beleza que a Serra Catarinense tem. E essa região aqui é uma região ainda escondida, turisticamente. Falando. Ela é uma região ali no pé de vime, à esquerda, que a gente passou ali. É um lugar muito, muito rico em água. Deixa eu ver se eu consigo. Olha que bonito que é. Na frente um pé de plátano. Um pé de plátano. E vamos junto aí, pessoal. Nós vamos, você vai conosco aí. A gente vai, a gente vai andando aqui em velocidade normal. Velocidade normal. A estrada está bem boa. Está show de bola. Aqui, olha. Tem outro rastezinho aqui. Tem água cristalina. Bocaína do Sul, pessoal, se destaca muito pela produção de vime. Mel. Mel. Hortaliças. 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 Turismo tem? Turismo tem. Está subindo, mas poderia ter mais. Tem um potencial muito grande Como você do canal está vendo Inclusive tem A gente viu falar que tem duas pousadas Já tem pousada Essa comunidade Inclusive Bocaína do Sul Santa Catarina, Serra Catarinense Ela é próxima de Urubici Urubici que é onde É o celeiro do turismo Na Serra Catarinense Urubici E gente, a gente levou sorte Hoje que a gente pegou um dia muito bonito E poder compartilhar com vocês Essa nossa andança aqui Por esse vale aqui Tem truta aqui atrás, né? Também É o município de Santa Catarina que mais produz truta Em produção Em produção de truta Então pouca hora a gente vai filmar algum produtor Aqui tem um cavaleiro normal Aqui Quero ver o que mais Pinhão, né? Porque tem muito aralcária Dá muito pinhão na região Produção de milho também Produção de milho Soja O Bocaína é muito rico, né? Se for analisar Pelo lado Pelo lado O Bocaína tem muito pra mostrar ainda Pra nós mostrar aqui no JJ O pessoal inclusive Cobrou algumas vezes de nós Ah, quando você vai na Bocaína? Estamos aqui Estamos aqui gravando Veio um motoqueiro Muita moto no sítio, né? Então pessoal Agradeço vocês aí que estão assistindo nós Que estamos juntos Andando aí pelas estradas Estamos aqui Feliz da vida hoje Também Seria a gente passar num lugar desse E não mostrar essa estrada pra vocês Porque eu tenho Aqui no Pinguela Tem um lugar em Urubici Que eu ando às vezes Que é Rio Vacariano Aqui lembra um pouco o Rio Vacariano Que é chamado de As pessoas É chamada Suíça Brasileira Urubici Por ser assim Por ser vale Quando a gente é uma propriedade típica da nossa região Com casa de madeira E as pessoas usam muito Muito casa de madeira Por quê? Por causa do frio, né? Por causa do frio E antigamente era mais difícil trazer material de construção Então só usavam madeira que tinha abundância E era araucária no tempo Grande quantidade Quando era permitido o corte Só trazendo de madeira E a madeira se for ver a fundo Ela tem uma durabilidade maior E o custo de conservação menor Do que de alvenaria Por incrível que pareça Então era de lei Olha só Quer ver? Eu quero que o senhor repita de novo Como é que é? As casas de madeira Que elas foram feitas As antigas As madeiras de lei De cerne De dinheiro E a bilingui De canelas Elas têm mais resistência Mais durabilidade Se elas for bem construídas Do que a própria casa de alvenaria Com o menor custo de manutenção E ela é mais agradável E mais aconchegante Na madeira Do que a alvenaria Ela O senhor falou principalmente Nós Aqui As pessoas do Brasil Elas comentam muito no vídeo Ah Olha a plantação de milho Gente, é direito As pessoas Elas comentam muito no vídeo Ah, eu não entendo Por que tem tanta casa de madeira Aí sendo que é frio Mas como o senhor falou Ela é A gente chega numa casa Que é de madeira Ela é mais quente no inverno Mais aconchegante E essa questão Que o senhor falou Da durabilidade É uma informação Bem relevante Durabilidade E a conservação É um município Muito grande Aqui a direita É Vime É um município grande De extensão de terra Bocanha, né É, em torno de quase Quase de 500 km² Nossa, é bem grande A cidade tem quantos habitantes? É, em torno de 3 mil E quase 4 mil pessoas É, no sítio e na cidade? É É É Hoje esteja meio a meio Mas tem muitas Tem muitas famílias Já no meio urbano também Não tem cidade Precisa Mas eu estimo Que 50% das pessoas Vivem no meio urbano E a população aqui Na roça é mais envelhecida? É, é bastante envelhecida Nós pudermos entrar à esquerda Nós vamos passar por uma região De bastante produção de vime Área plantada de vime E pessoas que têm Dá um bom trabalho Para o artesanato E aqui é a igreja Da comunidade Uma igreja bonita Qual que é a Parece que é Santa Catarina Eu tenho certeza Que é a escola do santo agora Essa igreja Se não for Perdoe nós Aí pessoal Você que está assistindo nós É muito bonito Olha gente Assim pela lente do celular Que eu estou vendo Que é É um espetáculo Essa igreja de Santa Catarina Se não for Você comente aí no vídeo Olha aqui Eu vou parar aqui Vamos fazer uma foto Muito linda Vamos junto aqui Lá longe Aparecem as lavouras de vime Que estão Aquele tão mais acinzentado Mais Mais Trateado Pegou Pegou na cama Não precisou nem aproximar Isso Mas nós vamos passar bem pertinho Ah Nós vamos passar do lado Isso aqui já teve Muito mais lavouras de vime Chegou até Eu acredito que Hoje não tem 30% 20% Do que existia Uns 30 anos atrás Era muito vime nesse vale Aí as pessoas Foram saindo da atividade Pela dificuldade De mão de obra E por acharem outras atividades Também que Tivessem uma rentabilidade Média melhor Mas o vime É muito importante Aqui para o município Emprega muitas pessoas Na área de plantio Também na área De ter um artesanato Aqui tem uma propriedade Trabalhando para o vime Aqui é um artesanato Aqui está o vime Estalvo Algo Tem bastante italiano Alemão Aqui na cidade Tem também De italiano E alemão Também Polonês Tem? Polonês Poucos Tem Poucos Tem um município Tem um município Algo que acredita Que seja De orizinha russa Eu acho Não sei Daquela região Mas é assim Desde os primeiros Habitantes Primeiros imigrantes Olha só Olha só Vamos juntar aí Esse vale O senhor tinha me relatado Também Que ele produzia arroz Antigamente Segundo Os moradores mais antigos Era produzir arroz Nessas varças Porque inundava muito Era muito inundado Não tinha como fazer labores Depois eles foram drenando Mas o clima foi mudando Quando as pessoas foram mudando De cultura Teve uma época Que a principal A plantio aqui Era de hortaliças Quando não existia Validade de hortaliças Para a região quente De clima quente Então a nossa região Era muito importante O Nubici foi muito importante A produção de hortaliças Para o Brasil Ah é? Do estado Hoje diminuiu bastante Mas ainda se planta Bastante hortaliças Na região E aqui também Mais cebola Mas aí foi mudando E eu vi Me apareceu Como oportunidade De ganhar dinheiro Com o plantio do bim Mas o bim no início O senhor deve ter feito Uma reportagem sobre ele Ele era visto como um problema Porque ele era ínsula Mas agora Era problema Tipo esse vale aqui Ali tem os bim Que já tem os amadurecendo Ele dá um colorido bonito Quando ele está maduro Mas 3, 4 variedades Colorações diferentes Da rama Depois que cai a folha E agora na folha A gente nota a diferença Entre a tonalidade De cor Nas diferentes variedades Mas como ele exige Muita mão de obra É muito trabalhoso E tem épocas Que ele Tem épocas Que ele acaba Diminuindo o valor Do comércio Questões Em qualquer produto Que eu fiz Então Tem gente Que às vezes Fica na atividade Daqui a pouco sai Daqui a pouco volta Mas tem os que persistem E os que persistem E que ao longo do tempo Ganham dinheiro Porque eles ganham No momento bem Eles ganham menos Ou não ganham Mas no momento Quando eles estão na atividade Eles ganham dinheiro Aqui além A pessoa Fazer descascamento Pessoal trabalhando Ali no barracão Quantas famílias A estimativa Aqui Aqui A gente já deve Ter umas 60 70 famílias Aqui Se quiser dar uma diminuição Só o tom Da folhagem Diferente E quando ele amadurece Depois do vinho Ele é bem diferente São duas variedades Diferentes E esse dá bem Em áreas úmidas Que é o lago Mas não De repente Para outra cultura Não seria possível Mas o vinho está aí Já está perdendo as folhas Logo vai estar maduro Para colher Na hora que ele perdeu a folha Pode ser colhido Ele é apodado Vem transola o chão As varas Depois são cozidas Para descascar Para daí Transformar em artesanal Então o vinho O vinho é uma grande Alternativa Para a pequena propriedade Uma hectare De vinho Dá muito vinho Dá muito vinho Chega a produzir Até 8 mil quilos De vinho De cerca E um artesão Gasta Se for trabalhar Só com vinho De 1.500 quilos Por ano Então dá muito vinho Mas pegamos isso Esquerda em cima Tá Então um artesão Gasta quanto? Se ele trabalhar Só com vinho Ele chega Depende Claro também Do artesanato A gente estima Que mede De 1.000 a 1.500 quilos De vinho Ele consegue fazer Artesanato Se estaria Principalmente Algum móvel 1.500 quilos E ele produz Quanto? É 1 hectare Bem conduzido No ano normal Chega a produzir 8 mil quilos Seu Nossa É bastante Sobra para vender Sobra para vender Então se ele for Se ele tiver 1 hectare E trabalhar Família E o artesanato Ainda sobra Para ele vender De 1 hectare Olha só No artesanato Ele vive Vive Uma família vive De 1 hectare Sim Embora que muitos Trabalhem com artesanato Não plantam E tem produtores Que preferem Gostam mais Trabalhar só No plantio Em colheito De fio E tem uns Especializados Também Em só colher E transformar Ele em descascar Do meio de avara Do meio de seco Então depende Da habilidade Do gosto De cada um E da área Que ele possui Ou da estrutura Que ele tem Na propriedade E eu vi E eu vi Assim pessoas Assim Abrindo Eu vi Porque eu mostrei A Bernadette No Rio Rufino Sim E a gente fez Uma reportagem Bem completa Do Vime E assim Eu vi gente No canal Falando Eu estou pensando Em plantar Vime Aqui em Pinhal Da Serra Que o clima Não é muito Diferente É Mas aí tem que ver Se o microclima Da região A favorece Que já esteve Há uns 25 anos Atrás Saiu O Vime Foi visto Como um ouro Verdo Da região Uma nova alternativa Para desenvolver Vários municípios Da região Daí foi feito Pesquisas Várias variedades De viva Inclusive Daquelas duas Permanecem hoje No mercado Um dia pesquisa Mas acabou Que duas Daquelas variedades Estão sendo cultivadas Mas permaneceu A que já existia Na região Comum E regiões Que tentaram Implantar Se deram bem Não produziram A nossa região Aqui no Vale do Canoas É a mais propícia Que melhor produz O Vime Essa característica Regional Aqui De clima Solo e clima Que é favorável Ao cultivo Do Vime Não é que não Produza outra região Mas não é competitivo Não vai produzir As oito toneladas Por Olha só Pessoal Chegamos no asfalto Aí nós vamos É que já é comandado Dois irmãos Saindo da comandada De Campinas Ah tá Beleza Pessoal Deixa o like Pra nós aí Compartilhe Se inscreva no canal E vem com a gente Que aqui é cheio de videoação Um grande abraço Fique com Deus E até o próximo vídeo Pessoal Vai aparecer um link Pra vocês E outro vídeo nosso Do Sítio da Roça Só clicar e assistir Gente Valeu Fala pessoal Vamos seguindo aqui Então nós vamos Mostrar pra vocês Aqui Mineiros Tá Município de Bocaína Do Sul Olha só Olha que bonito Que é aqui Nós vamos mostrar Uma paisagem Bem inusitada A gente vai subir Aquele morro lá Que você tá vendo Ao fundo Aqui à direita É uma serra E Na volta A gente vai Fica até o final do vídeo Que a volta A gente vai filmar também A gente vai mostrar De cima lá o morro Tá Vamos junto aí pessoal Então Nós vamos Serra Como é que é o nome? Serra do Veva Veva? É Por que Serra do Veva? Era meio Maio O Veva Era o vídeo Então O apelido dele Era Veva A gente pôr Por Serra do Veva Como é que era Como é que eu vou dizer Como é que era essa serra Antigamente? Antigamente era só Cavalo Que via Não tinha pra carro Na água Mas nós só Ia cavalo Com os cargueiros O que tinha de transporte Era tudo no cavalo Tanto pra subir Quanto pra descer Tanto pra subir Quanto pra descer E morava muita gente lá em cima? Morava Morava bastante Agora também Tem bastante gente Só que hoje aí O acesso já é diferente Agora o acesso Agora é só estar Estrada Estrada Acabou Tem luz Antes que antes Antes não tinha também Faz 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 quanto tempo Que Como é que eu vou dizer Que foi feito O acesso pra carro Já faz uns Uns Trinta e cinco anos Lá que é o pão de açúcar Que o senhor falou Isso Lembra o pão de açúcar Aquele morro lá O pão de açúcar O senhor da Balcânia O senhor da Balcânia Não sei se tem nome Acho que é o morro Bastião pra frente O novo Bastião É Ou Serra da A mesma Serra do Bride A serra De jique Ah É outra serra É serra por nome de pessoa Isso Por nome de pessoa Tem uma igreja Aqui embaixo A igreja São Sebastião De mineiros Daqui Daqui A intensidade da Balcânia Vai dar quanto Tem ideia Agora não tem ideia Em torno de quinze Por aí É pertinho Relativamente perto É mas a cavalo Uns três horas Nesta casa E a casa mais velha Que eu conheço De madeira Que tem na nossa região Olha só Vai dar pra ver Schmiller Schmiller Olha só Schmiller é alemão? Isso Tá só Tá abandonado ali Isso A casa A casa aí A mais antiga Que tem Nossa A nossa região E tem outra Na outra serra Lá em cima Que foi na Mesmo os carpinteiros Que fizeram Deve ser canela Canela em Buia Provavelmente É a maior parte É a maior parte É em Buia Podia falar com eles Um dia Pra fazer uma reportagem Hoje pertence ao Hoje é Agora é daquela Da Vera Será? Daquela Viuquinha ali Que ficou ali Do alhão Do Parque E dava o mel Isso De nova De nova Isso É lá onde eles vão fazer A reportagem Nós queriam fazer Lá sobre Aqui esquerda Sobre Aquele do mel Ah tá Olha só A gente aqui O Leonardo Pão de Açúcar De novo Que espetáculo De longe Ele lembra mais Do que É a igreja de mineiros Com um sino E ali A frente Tem a Serra do Velho Que nós vamos subir A Serra do Velho Que nós vamos subir Caramba Que bonito Que é aqui Né E lá de cima Então O espetáculo Incrível Ali o que Que era Molaria Antiga Estufa de fundo Ah Estufa de fundo Óbvio Praticamente São muito bons Os plantos Fumos Mas aqui Eu acudio De plantar Bastante Fumo Estufa Umas casas Típicas Antiga Aquela casa Abandonada Ali Era bom Filmar Um dia Até Era interessante Alguém da família Contar histórias Chamar Como a família Chegou A família Chega Às vezes É mais de 100 Anos Sim Tem mais de 100 Tem um rapaz Que mora aqui Nessa casa Aqui é o Beto É o Beto Que é É Quando eu te falei Sobre a área Deles ali No caso Ah sim Aquilo que te falei Que estão plantando Tendo mentira Querem Querem também Olha só gente Aqui é a prefeitura Que está trabalhando aqui Isso Prefeitura Que está fazendo manutenção Olha só gente E vamos Falar a verdade As estradas da Bocan Estão Muito boas Muito bem cuidadas Parabéns Para essa equipe Que cuida Esse pessoal Da Secretaria de Obras Um abraço Para a Tigrada Um abraço Para todos Secretário Prefeito Todo mundo Que Que atende Tem lugar aí Por isso que eu já ando De 4x4 Tem lugar aí Que é Não é fácil De forma geral As estradas são boas Hoje em geral Sabe Assim são Mas Só que tem uns cantos Que Eu encontrei No Rio Grande do Sul Um lugar Que fazia 16 anos Que a patrola não ia Ah claro 16 anos Não tinha mais estradas Meu Deus Era Que é uma propriedade Antiga Também Pessoal Vamos 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 Subir uma Serra Agora Só lembra Quando subiu O primeiro carro Lá Me lembro Primeiro carro Que subiu Foi um Fusquinha Do Tade Flores Balcã Direita É um cemitério É um cemitério Tá Qualidade Essas estradas Do interior Às vezes Não dá Encontro Encontro Um Outro Tem que Voltar No caso Ali Nosso amigo Cooperou Com nós Vamos ver Aqui se encaixa A pasta É É Aqui É É Que é Esquerda Agora Iniciamos A serra Agora Nós vamos Pegar uma Serra Aqui É Bônus Olha Tanto de Casa É Aqui Tem um Já virando O Chakra Sítio Já tem Gente Comprando Aqui Para fazer Isso Então Era Pessoas Que já Moravam Aqui Saíram Trabalhar Vai ser Aconsentado Voltaram Ou Alguém Da cidade Que já Aparente Conhecida Acaba Comprando Aqui Tem uma Vilazinha Praticamente Na pé Da Serra Muito Bonita É Legal Esse Lado A pessoa Vai Para a Cidade E Ela Descobre Que Aqui Era Melhor Aí Lá Vamos Tem Muito Isso Na Queimbo 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 No Município Da Palmeira Muita Gente Trabalhou Nas Empresas Nós Ali Papel Céculose Então Estão Voltando Não Pessoal Nós Fomos juntos E Não Esquece Deixar O Like No Vídeo Fica Até O Final Que Na Volta Nós Vamos Pegar Uma Imagem Privilegiada Descendo A Serra Do Viva Como é? Veva 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 Que é O Seu Videoredei Ribeiro Delice Ribeiro Delice Meu padrinho Era Ribeiro Delice Lá Do Capão Alto Aqui a prefeitura Fez o cascalhamento De novo Semana Passada E Passaram O rolo Com o Pressor Só que Não Ficou Muito Legal Mas Está Muito Boa Estranho Está No Geral É E Outra Coisa Antigamente Não Tinha Nem Máquina Aí A patrola Demorava Muito Para Passar Porque Uma Prefeitura Tinha Uma Patrola Né Era Aqui Daí Meu pai Fazia Tiro Nós Filiamos A turma Fazia O chubasco Aqui Bem Aqui Onde tem Uma Porteirinha Na frente Aqui Era O lugar Não Fazia O chubasco A turma Feitinha Para Armoçar Para Nós Arrumar Serra Aí Nós Arrumava Abraço Ficareta E Apá Ficareta E A primeira Estrada Foi Feito Manual Foi Foi Só os Carreiros Que veio O Trator De esteira Que fez Foi Tirar Pinheiro Garanto Foi Foi É Esse Extrator Que tirou Madeira Abriu Muito Estrada E Daí De Primeiro Não saia Aqui Essa Estrada Não tinha Acesso Aqui Ela Saia Por A casa De pedra Painel Porque o Chão Era melhor No caso Era melhor Serraria Mesmo Era Por Lá 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 Olha a imagem Mas De cima De cima De cima De cima Chega Melhor A renda Mas No fundo Já vimos A fumaça Da Fala Olha só Gente Que Serra Bonita Imagina a imagem Descendo Daqui a pouco Fica No vídeo Pessoal Que nós Vamos Filmar Descido Campo Bastião Campo Do Bastião É da Quarta Da frente Não vou enxergar Tá Aí eu paro Na volta Pra filmar O campo Do Bastião Como é que é É um campo No meio De uma montanha É isso É No meio Das montanhas Mas Em cima Vai enxergar Ele Das outras Contas Pra trás De cima Tá Bom E aí A esquerda Se eu sempre Não esqueci Se não É mais perto A flor Enxerga Lá longe Com Descrito De bocã E Aquela fumaça No fundo É o testinho Posto Palmeira Um simples Vizinho Cuidado A estrada Não Antigamente Era um desafio Né Vai validar Não pode Pegar De subir Assim Ficamos No alto Você Você vê Como é Que é A natureza Né Olha Bem no alto Água Vamos aqui Tomando Arrubando Peraí Você que está Assistindo Pessoal Vamos juntos Pessoal Campo do Bastião É um É um campo Em cima De uma montanha Isso É um pedaço De planalto O pessoal Fazia a lavoura Lá Antigamente Não Não É Campo Nativo E pro lado Assim É paredão No caso Existem cachoeiras Mas o acesso É mais difícil Tem alguém Que vive assim No meio da serra No meio do matão Aí sem luz Alguma coisa Ou não? Não Agora Sem luz Não mora Quase mais Ninguém Não mora Mais quase Ninguém Estamos chegando Estamos chegando já? Ainda Ainda tem Um trechinho Ah, beleza Pessoal Vou filmar A descida Tá bom? Daqui a pouco Nós se veem Fala pessoal Vamos descendo A serra Do veva Do veva Gente Agradeço Você que ficou Até agora No vídeo Mais de 1.200 metros 1.200 Acima de 1.200 metros Aqui em cima E lá embaixo Tem 900 900 Olha só Nós vamos descer Essa serra Aquela É muito linda Vamos junto Aí Gente Olha o que Esse pessoal Antepassado Aqui sofreu Você imagina A gente Vivendo Uma serra Só 35 anos Que tem estrada 35 anos Exatamente Aqui a direita Uma lavoura de milho Vamos junto Aí pessoal Vamos descendo A nossa serra Serra do vevo Lá no final É o morro do funil Lá em Taió O último morro Lá que a gente vê Que no picudinho Olha gente Lá é o morro do funil Tá vendo? Taió Longe Longe pra caramba Porque aqui Nós estamos em Bocaina Depois vem Como sei Palmeira Palmeira Tá sob a costa Pra depois chegar Olha só Aqui tem aquele detalhe Que você me falou Aqui tem o matabu Isso E ali do lado Uma porteira Pra que a porteira? Pra passar Cavalo E o gado Se tiver que passar Uma propriedade É outra Porque o matabu Os animais não passa Já é feito Já é feito Já é feito Pros animais Não passar E não precisa A habita A gente Se abrir Contigo Pra nós Olha que propriedade Bonita Gente Pra nós Aqui Seres humanos De carro Melhorou Mil por cento Ali pessoal Vamos juntei Você do canal Vem com a gente Pessoal Começamos esse vídeo Lá na comunidade De Mineiros Andamos nas estradas Lá Até a BR Depois pegamos Aqui a comunidade Do Começamos ali embaixo Na Como é que é o nome? Nós entramos na BR Em Arião Arião Depois Mineiro E a Serra do Velo Aqui em cima Aqui a esquerda Lá embaixo Ah o morro Do Como é que é? Campo do Bastião Campo do Bastião Gente Campo do Bastião É lá Bem esquerda Vamos junto aí Olha aí o gado Aqui em cima Os bovinos As terneiras Aqui gente Vou pegar a parte mais Inclinada Da serra Como é bonita Essa bocânia Meu Deus Gente É um potencial turístico Muito grande E contudo O desenvolvimento Do turismo Na serra Catarinense É O BD Com tudo Com tudo Esse desenvolvimento Gente Da serra Catarinense É A bocânia Vai junto Automaticamente Pode ter certeza Porque Daqui O Urubici Dá quantos km? Dá em torno De 80 75 Como é que é? Aí vem Aqui é vizinho Da Urupena De Rio Rufino Depois vem Urubici Então ele é muito Encostado Gente Automaticamente E automaticamente Ele vai Vai desenvolver Muito o turismo Já tem muitas pessoas De outras regiões Do país De outros municípios Comprando aqui Para o turismo Estão muito bem Mas essa região De centro Então se a pessoa Anda aqui Não acha uma terra Para vender Aqui é difícil Difícil Pois é Eu vejo lá Em Capão Alto Que é a minha cidade Também Tipo Tipo A gente não vê Quase Tem Aqui nós pegamos De frente O campo Do Bastião Bem no verão Ele é bem verdinho Agora já está Ficando meio Amarelado No outono Quase o inverno Bem no inverno Ele é bem sequinho Tem que estar furativo E daí tem todos Aqueles paredões Que são mais Que são mais Ficando mais Ficando muito E tem cachoeiras Tudo Contorno Para trás Para trás desse morro Ali é a comunidade Pinheiro Marcato E lá tem Em cima da serra Está sendo um condomínio Rural também Um empresário E tem na comunidade Pinheiro Marcato Também um condomínio Rural Onde era antiga Fábrica de papel Ah então vai ser E vai ser vendido Lotes É isso Quanto que é um lote Lá tem ideia Não faço Os últimos que eu sabia Aqui embaixo Onde era Fábrica de papel Quantos mil metros Quantos mil metros Não sei te dizer o tamanho Se é só o tamanho Do lote normal Se tem mais Mais um hectare Não, menos Ah um lote mesmo Não sei se é um lote normal De cidade Ou se tem um pouco mais De tamanho Talvez mil metros Não sei Daí eu até não sei Apenas que está escura Lá eu morro Com uma pedra Bem de frio Ah uma pedra Que é bocã É isso Não É outra É outra É outra Essa fica lá Dois e dois Dois e dois Dois e dois Dois Ah tá É muito distante Olha só gente Como muda a paisagem A gente descendo A paisagem é muito boa Nossa Tem um carro subindo lá E ele já parou pra nós Olha o que ele viu aqui Pra nós é Pessoal vamos junto aí Isso é Isso aí Eu estava vendo as estalas Olha A longa da pede Um pouquinho mais visível Aqui Está escuro por causa da sombra do sol Aqui é um espalhento Que não tem visível E aí embaixo É uma foto Que eu estava pra cá Do condensor Porque eu estava seco Lá do lado Diz que Está ótimo Olha a visão muito bonita Daqui a cima Eu venho pra cá Pra ficar vendo Toda semana Sabe Já não Estou desestressado Esse mundo E aí tem bastante propriedade Para você visitar Engraçado Um dia Tinha uma bateção No carro O seguidor falou É bieleta Não sei do que Fui levando o mecânico E era mesmo O pessoal Às vezes Fica muito atento E agora tem uma batidinha É E pode ser bieleta Igual Porque O carro que anda no interior Ele bate a bieleta Nossa É uma peça de plástico Tão simples Né É uma peça de plástico Muito simples Beleza Vamos Vamos aqui Vamos pegar o chato Aqui Nós vamos Terminando o vídeo Isso Comunidade de mineiros De mineiros De volta Pessoal Você que está assistindo Nós Deixa o like Compartilhe Se inscreva no canal E vem com a gente Que aqui é cheio de vídeo É só Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Pessoal Vai aparecer um link Para vocês Do vídeo Nosso sítio da roça É só clicar E assistir Obrigado pela companhia Valeu Valeu Valeu